Olá pessoal, eu postei o vídeo da minha penteadeira com o cabelo todo cachado e tudo mais e várias pessoas me perguntaram ou vieram elogiar o meu cabelo, como eu estava arrumando o cabelo e eu também postei algumas fotos no Instagram usando esse cabelo também e as pessoas vieram falar do meu cabelo então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo pra ele ficar daquele jeito eu estava tão ansiosa pra gravar o vídeo que eu nem quis esperar pra fazer o começo, enfim então eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu estou usando e como eu faço bom, geralmente eu já saio do banho e já seco o meu cabelo mas hoje, como eu ia gravar o vídeo, eu fui fazer uma maquiagem e deixei ele secando natural então ele já está quase seco aqui, então eu vou começar aqui com vocês no banho, isso é muito importante falar, o shampoo e o condicionador que você estiver usando influencia com certeza na textura do seu cabelo e aí essa textura que ficar o seu cabelo vai influenciar do seu cabelo ficar mais volumoso ou mais fininho, entende? meu cabelo ele já é um pouco mais grosso e eu tenho bastante, então é um pouco mais fácil mas quem tem cabelo fininho precisa realmente procurar um shampoo é bom, qualquer tipo de cabelo que você tem, que você procure um shampoo que deixe a textura do seu cabelo mais grossa eu estou usando esse da Salvatore, nano reconstrutor, que é a minha cliente deles então esse aqui é o shampoo e essa é a máscara de hidratação que estão fazendo com que o meu cabelo fique desse jeito mas aí você acha o produto que fique bom eu super recomendo os produtos da Salvatore eu realmente não sei quanto custa porque eu recebi da assessoria de imprensa, tá? mas aí vocês podem usar porque eu recomendo muito depois de lavar o meu cabelo e aplicar essa máscara então fica tipo uma hidratação porque essa máscara que eu estou usando é bem pesada então ela faz uma hidratação legal eu uso algum produto para proteger os fios antes de secar aí a gente pode usar e claro, deixar mais bonito e mais cheiroso ainda do que os produtos que eu usei no banho tem dois produtos que eu super recomendo para vocês usarem que é esse da Lola Cosmetics, Lola Cosmetics é esse aqui ó, que é o No Freeze tá vendo? ele é muito bom, essa embalagem é muito, muito bonita e ele tem um cheiro incrível ou esse aqui que é o Charmin e aí o Charmin você pode usar também esse de Argan ou aquele Gloss também que é super bom eu gosto dos dois mas se você tiver o cabelo muito liso, tipo natural e tudo mais talvez fique um pouco difícil para você encaixar usando esse aqui porque ele dá um efeito mais liso assim, né? mas aí você que escolhe hoje eu vou usar esse da Lola então eu aplico assim um pouco na minha mão e aí eu passo assim e aí eu passo só nos comprimentos dos fios principalmente nas pontas para proteger bastante do calor porque hoje vai ter muito, muito calor esse da Lola, ele não é um protetor térmico talvez seja, você possa usar aí se você for fazer sempre é bom usar um que proteja mais assim do calor, sabe? mas como eu só faço isso de vez em quando porque não dá tempo de fazer sempre então o da Lola tá bom gente, ele é muito, muito, muito cheiro agora é a parte de secar os nossos fios eu seco com o meu secador da Taif que ele é... sei lá que modelo mas ele é muito bom eu adoro os secadores da Taif então eu seco com ele e a dica que eu dou pra você é sempre secar de cima pra baixo pra ele dar uma ajeitada não ficar com frizz e tudo mais eu faço uma escova assim mas bem rápida nada muito assim, tipo nossa que é só pra dar uma ajeitada no cabelo mesmo mas aí você que sabe se você tiver o cabelo bem encaixado é bom você fazer uma escova bem feita porque senão você não vai conseguir enrolar ele de volta, sabe? vai ficar meio difícil e se você tiver o cabelo muito liso você nem precisa fazer então eu vou secar sem segredo só secar eu bati um vento quente aqui no meu cabelo e agora eu pego essa escova da Rica que ela é muito boa ela não deixa o cabelo quebrar por nada daí eu pentei os fios ele não tá completamente seco mas ele já secou mais e aí agora eu vou dividir o meu cabelo então eu pego uma piranha e eu divido ele meio que sem ordem mesmo então faço uma divisão tá indo com a piranha piranha? presilha da minha terra, piranha tá vendo? aqui embaixo, ó tem uns tuf... ai gente, que vergonha tem uns tufinhos aqui do cabelo que tá sem progressiva então a gente tem que escovar isso aqui e é isso que a gente vai fazer agora a gente vai fazer uma escovinha assim por cima pra dar uma disfarçadinha tô terminando de secar mas eu quis mostrar pra vocês só pra vocês entenderem, ó só de lavar aqui esse shampoo olha como ele deu uma textura eu nem terminei de secar e meu cabelo já tá um pouco mais assim não armado mas ele tá tipo mais volumoso mais... ai eu não sei explicar pra vocês mais texturoso assim, né? se é que existe essa palavra então e isso ajuda porque fica aquele efeito bonito que dê um contorno no rosto e dê aquele efeito super legal em vídeos, em fotos enfim então o uso de um shampoo certo ajuda muito então vou terminar de secar aqui, né? agora que a gente escovou os nossos cabelos a gente vai pra parte mais legal que é a parte de enrolar e também é a parte que demora mais porque demora mesmo principalmente se você tiver muito cabelo como o meu se você tiver pouco não vai demorar, tá? é... ah primeira coisa de tudo é muito importante que seu cabelo seja completamente seco então seca muito bem faz aquele último passo de escovar de secar bem eu vou voltar com a escovinha porque ele tem... o cabelo tem que tá bem desembarassado ele não pode tá nada embarassado eu, Samara eu tenho muito cabelo então eu tenho que dividir meu cabelo em três partes pra fazer os cachos mas se você tiver pouco aí você pode dividir em dois ou até em uma só eu faço os cachos com o Miracur tá? ele é o segundo no começo quando eu comprei ele demorou um pouco pra aprender mas agora estou adorando já não vivo mais sem esse aqui eu comprei no AliExpress eu já fiz dois vídeos mostrando ele pra vocês um abrindo ele quando ele chegou e outro de comprinha então eu falo preço com coisa demorante mas eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês conferirem se vocês quiserem mas você pode comprar o seu no Brasil ou em qualquer outro lugar aí assim aqui eu deixo os cachos pra ser alternados tá? cachos alternados aqui eu deixo pra dez segundos tem zero oito doze e dez eu deixo dez se você quiser deixar doze vai dar um efeito mais mais cacheadão e até melhor porque no meu cabelo por exemplo não dura muito o Miracur e aqui em cima eu deixo na temperatura mais alta que tem tá? eu vou pegar aqui a primeira divisão eu faço no tamanho da minha orelha aqui ó que não é pequeno eu faço mais ou menos nessa altura e aí eu vou prender com a piranha o resto do cabelo aí aqui eu sempre divido no meio que eu acho que fica mais fácil e é assim a gente vai pegar uma mecha que ela não seja nem muito grossa mas também que ela não seja muito fina senão o efeito não fica legal se ela for grossa o Miracur vai roscar não adianta e aí vai vai ser horrível pra você, tá? então a gente tem que passar os dedos aqui pra ele tá bem certinho eu vou pegar o Miracur e quem já tem já sabe é só colocar essa bolinha preta pra cima e fechar o cabelo ó mágico aí ele faz o barulhinho ó agora a gente pode tirar tcharam e aí a gente vai fazer esse procedimento por todo o nosso cabelo como eu coloquei na opção alternado ele faz um pra direita e um pra esquerda eu gosto assim porque fica mais bagunçadinho mas você pode escolher como você quer então é só continuar fazendo tcharam enquanto eu vou fazer nessa parte eu vou colocar o somzinho e já volto coloco a musiquinha pra animar parte de baixo feita ela fica meio aqueles penteados meio antigos mas pode ter certeza que cai tá? sempre cai não dura muito não agora eu vou tirar essa parte e aí eu vou dividir mais uma parte deixando só bem a partezinha de cima mesmo eu vou dividir eu não divido nada muito certo porque eu quero um cabelo super bagunçado um cabelo de tipo eu não passei horas arrumando que agora vocês já sabem que não é verdade e aí também eu vou dividir no meio e aí eu vou fazer o mesmo esquema vou pegar uma mecha e aí eu vou colocar aqui ó na mesma temperatura mesma configuração ah uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês que no Miracur quem tem já sabe você pode colocar o seu o seu Miracur na altura que você deseja que comece o cacho tá? como eu quero um cabelo bem diva que é aquele cabelo né? então eu sempre começo mais de cima mas quando você quer um cabelo mais não sei né menos cacheado você pode começar tipo aqui ó tá? então só continuar fazendo e curtir na musiquinha depois de fazer nossa segunda parte ó já tá dando cara a gente vai fazer a última a última é assim a gente solta ela aí a gente vai nossa não tô linda a gente vai dividir como a gente usa eu uso meu cabelo pro lado esquerdo que acho que é direito de vocês se não me engano então eu divido já ele desse jeito e eu vou cachear ele já dividido assim tá? então eu já divido aqui é assim que eu vou cachear menos a franja na franja a gente vai passar chapinha porque não fica legal com o Miracur então eu vou pegar o mesmo esquema pego uma mecha não muito fina nem muito grossa aqui em cima como é onde vai tá mesmo o volume onde vai ficar bonito eu gosto de pegar bem em cima aqui ó então quer ver? aqui me abaixa e aí eu ponho o Miracur aqui bom a parte dos casos a gente terminou eu tenho franja então eu faço uma chapinha na minha franja eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra ajeitar ele fica bem cachadinho tá vendo? eu fico parecendo sei lá o que então eu vou dividir novamente aqui aí eu pego os dedos dou umas passadas mas bem de leve porque eu já sei que isso aqui vai desmanchar tudo e o meu cabelo vai ficar liso ele não aguenta quase nada então vou passar pra mim é até interessante que fique assim porque com o tempo ele vai desmanchando e aí ele não fica totalmente liso sabe? agora eu vou passar uma chapinha na minha franja então você aquece sua chapinha aí pra gente passar na franja então vamos arrumar a parte que falta prego a chapinha sua franja aqui na frente e aí eu faço assim ela tá em 190 graus essa é a minha da Arno e aí a gente vai passar a chapinha aqui mas virando pra dentro no meu cabelo assim dá mais certo e eu passo umas 3 vezes e aí eu ponho pro lado aí eu vejo se tá bom e vou ajeitando ela acho que tá né? aqui tá uma ponte meio virada aí a gente vai ajeitando pra ela ficar jogadinha assim passa na mão sempre que ela vai assim então e do outro lado a gente passa assim também agora deixa eu falar de mais produtos ele ainda tá bem encaixado mas conforme o tempo ele vai caindo e ele vai ficando mais né? mais bonito vocês vão ver vocês já viram o resultado bom se você tem um cabelo muito liso muito sem volume recomendo que você passe um batiste o shampoo da Batiste esse meu aqui é o original mas você pode comprar tem vários outros ótimos então você passa pra dar aquele volume na raiz e ficar assim eu não tô precisando porque eu limpei hoje então lavei hoje né? não precisa se você quiser voltar com o produtinho da Lola Cosmetics em cima super ajuda ou um siliconezinho nas pontas pra hidratar é bom hoje eu não vou usar nada disso porque eu vou usar o Charme Noivas que é um fixador extra forte e eu vou usar só um pouquinho assim longe só pra não cair muito ó bem pouquinho mesmo pra não ficar artificial mas também não cair tão fácil então só um pouquinho e é isso meninas eu espero que vocês tenham gostado da dica eu gosto muito de usar o cabelo assim eu me estranho quando eu tô de cabelo e iso se você gostou do vídeo das dicas clica em gostei se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito botou o destaque aqui abaixo me acompanha lá nas redes sociais tem todas as informações aqui do lado tem instagram tem facebook que eu amo conversar com vocês por lá e eu sempre posto várias dicas por lá também e me desculpem pelo tamanho do vídeo mas realmente eu tinha muita coisa pra falar não é tão simples assim deixar o cabelo meio não fiz nada e acordei bonito então é isso um big beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau